E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando sobre o aumento no limite de crédito que tive aqui na Nubank E como é que veio essa notificação, né? Então, primeiramente, conforme vocês estão vendo aí na tela Eu recebi aqui a notificação via o aplicativo do Nubank, assim, pelo celular, né? Então, já parece assim, seu novo limite pré-aprovado é de 6.850 reais Para começar a usar, é só ajustar o limite total no aplicativo, né? Então, isso foi num sábado, dia 22 de fevereiro desse ano, de 2020 Isso aqui, assim, eu tive o aumento depois que eu solicitei, assim, diversas vezes, conforme eu fiz o último vídeo Vocês vão estar vendo na playlist Mas, eu acho que umas duas ou três semanas antes, eu havia feito a solicitação pelo aplicativo Eles fizeram, é lógico, a análise do meu perfil e fui negado, né? Aí, depois daquilo, depois que eu fiz o pagamento da fatura antecipada Eles viram, né? A confiabilidade, mais ou menos E deram esse aumento duas, três semanas depois, né? Aí, além dessa notificação, né? Você também vai receber por e-mail, conforme vocês estão vendo aí Então, vem assim, um e-mail com o título Aumentamos o seu limite Vem do todo mundo arroba nubank.com.br E aparece assim, você tem um novo limite máximo Aí, aparece Olá, o nome da pessoa Nós aumentamos o seu limite pré-aprovado A partir de agora, é de R$6.850 Então, esse foi o valor novo que eu recebi, tá? Aí, você descendo aqui um pouco, né? Vai ter, assim, a próxima tela Se você quiser começar a efetivamente usar esse limite Você tem que entrar no aplicativo E ajustar e mover a barrinha até o final, né? Então, o que você vai fazer? Ele só vai ser incorporado se você entrar no aplicativo Clicar em ajustar limite E aumentar aquela gotinha, né? Ou aquela barrinha até o máximo, tá? Então, você vai ter que fazer o seguinte Você entra no aplicativo do Nubank Clica em ajustar limite Né? Então, após você clicar aí Vai aparecer essa tela de ajuste de limite, né? Aí, eu tô mostrando aqui o antes e o depois do aumento, né? Então, vocês podem ver, né? Que antes de eu ter feito aquele último vídeo, né? Solicitando o aumento do limite de crédito Eu tava, assim, no talho Eu tinha usado todo o limite dele E só tinha sobrado R$60,66 Pra usar a mais, né? E eu tinha usado, assim, o total que era de R$4.800, né? E depois, eu tive aumento para R$6.850 Isso no dia 22 de fevereiro Então, eu só tive... É porque você tá postando isso agora? Porque eu só tive tempo agora, né? Pra fazer a edição do vídeo Aí, vocês podem ver que É só você pegar aquela gotinha roxa, né? E arrastar até pra direita Então, você vai ter o limite ajustado, assim, ao máximo, né? Aí, você também pode ajustar pra tentar reduzir Pra ter esse controle financeiro da sua vida Por exemplo, você sabe que Você ganha, sei lá R$3.000 por mês Aí, você não pode usar mais do que R$1.500 Então, pega aquela gotinha E você arrasta pra esquerda E coloca R$1.500 Pra você ter um controle financeiro Então, isso eu acho, assim, bem bacana do Nubank De você poder ter esse limite variável O que é diferente em outros bancos Que você tem que pedir pro gerente Então, é uma coisa, assim, um pouco mais burocrática Então, isso é uma das coisas que eu gosto bastante no Nubank E tá bom, então, o que que você fez pra poder ter o aumento no limite de crédito, tá? Então, na próxima tela vocês podem ver Dicas para ter o aumento do limite Então, tudo isso aqui, todos esses sete itens Eles estão destacados no próprio blog do Nubank Que eu também vou estar compartilhando o link para vocês Mas, basicamente, tudo isso que eu fiz E deu certo Pra eu ter O limite de crédito Depois que eu fiz o cartão de crédito Dois meses depois eu tive a aprovação do novo limite Então, eu acho, assim, isso Em pouco tempo eles fizeram isso Então, isso eu achei bem positivo Então, o que que você tem que fazer? Não atrasará o pagamento das faturas Isso é o lógico, né? Mas, não só isso Mas, também de todas as contas que você ter No seu dia a dia, né? Dois Explora bem o seu limite atual Então, vocês podem ver que eu usei, assim, o limite até o talo, né? Conforme a tela anterior, né? E três Concentrar seus gastos no cartão Nubank Como vocês sabem Eu também tinha um cartão pelo Itaú, né? E eu estava querendo cancelar minha conta corrente no Itaú Então, todos os gastos que eu faria No meu outro cartão Eu concentrei todos no Nubank, tá? E quatro Evitar o crédito rotativo Crédito rotativo é aquele quando você Paga o mínimo, né? E começa a usar o crédito rotativo Então, tenta evitar fazer isso Paga, assim, o total da fatura, né? Que nem é o item número cinco, né? Pagar a fatura no total até a data do vencimento Então, tenha, assim, o controle financeiro da sua vida, né? Saiba o quanto você consegue pagar E paga o valor total na data do vencimento Ou antes da data do vencimento, né? Seis Manter a sua renda atualizada no aplicativo do Nubank Isso você consegue fazer pelo aplicativo Também você consegue comprovar Que você teve aumento de proventos, de rendimentos Aí você tira a foto do seu olerite Aí você sobe no aplicativo do Nubank E eles conseguem fazer uma nova análise de crédito No meu caso, eu não fiz isso Eu fiz tudo fazendo os cinco itens anteriores, tá? E sete Fazer o pagamento antecipado E antecipar as parcelas de compra Isso eu fiz Como assim? Vamos supor que eu fiz uma... Dividi em seis vezes, né? Então, eu tava, assim, na primeira parcela Então, eu decidi antecipar Dos meses seguintes, né? É lógico que você fazendo isso Você também consegue um desconto, né? No valor das parcelas O que eu acho, assim, bem positivo, né? Então, eu antecipei o pagamento Dessas três faturas dos meses seguintes Para um mês corrente, por exemplo, né? Então, eu paguei isso Isso aumenta também a média mensal, né? Dos meus gastos ou pagamentos pelo Nubank Isso também aumenta... É uma coisa positiva para o Nubank, né? Então, tenta você utilizar essas... Sete dicas, né? Que, no meu caso, assim, deu certo Então... Basicamente isso, né? Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, né? Se você gostou Comente, compartilhe E se inscreva no canal, né? Para estar por dentro de próximas informações Referente ao Nubank Valeu!